Me dê mais angosto, mistura de glicose Pra ver se a menina é aneurosa Fuz o mundo, faz mal e te mal Pior eu vou ganho, eu vou junto também Me dê mais angosto, mistura de glicose Pra ver se a menina é aneurosa Cima o fundo do mar, te dá uma anacosta Estologia é hipnótica também Tecnologia criada pelo homem Subtraça, por favor, só me ama Aspeito de se resume racional E o afeto se torna artificial Enquanto mais atualizar, alimenta sua dor A classe é que essa criatura destrói O criador facilitando sua vida e afastando sua família E você dando mais um like no boleiro Quem mais brilha acorda pra vida Cadê sua vida? Você não tem mais coração Seu futuro resume no posto da foto Até o número final de reação Zero lá da mação Você acha que tudo cê pode, que tudo cê faz Mas você não enxerga a triste verdade Que o mundo de fato te traz É fome, é miséria, é tristeza, lamento É guerra, é criança no lixo com fome Que tiro foi esse? Que mata o inocente? Governo é o primeiro Que sempre sobe-se ao fim dos tempos Que se aproxima e nessa rima eu confirmo pra vocês Quando eu vejo o YouTube brigar com seus filhos Dez vezes mais do que brinca com vocês Me dê mais a dose, mistura glicose Pra ver se ameniza a neurose Pois o mundo vai mal e de mal a pior Eu vou menos e vou junto também Me dê mais a dose, mistura glicose Pra ver se ameniza a neurose Se no fundo do mar te dá uma narcose Tecologia hipnótica também Me dê mais a dose, mistura glicose Pra ver se ameniza a neurose Pois o mundo vai mal e de mal a pior Eu vou menos e vou junto também Me dê mais a dose, mistura glicose Pra ver se ameniza a neurose Se no fundo do mar te dá uma narcose Tecologia hipnótica também Me dê mais uma dose de amor Não, isso é dose de ilusão Porque miram na tua cabeça Mas o que acerta é o teu coração São mais de mil curtidas, uma foto Seu status, mais de mil vendo Cê fala que a vida tá boa Mas em ver, cê não tá vivendo Engraçado, cê perde seu tempo Vendo o youtuber banhando em Nutella Mas não vê o esforço do pai Trabalhando pra porra Pra não te ver numa cela Diz humildade, não aceito no certo Não vejo o Felipe, nem vou ver seu neve Se eu soubesse que ia tá assim Porra, nem tinha saído do feto Acho engraçado a piada de negro Mas eu não vi nenhum rimo no tronco Branco só na cor do olho Cê fala besteira e se finge de santo Cês vão falar que é exagero Mas cala tua boca e me escuta falar Cê passa um tempão sem comer Mas não passa um segundo sem o celular Não quebra a corrente, não quebra a corrente Não quebra a corrente aliado Mas quebra a corrente E o preconceito é a corrente dos negros estravo Me dê mais uma dose, mistura glicose Pra ver se ameniza a neurose Pois o mundo vai mal e de maior pior Eu vou vendo e vou junto também Me dê mais uma dose, mistura glicose Pra ver se ameniza a neurose Se no fundo não mate, dá uma narcótica Tecnologia hipnótica também Mediatura Fiquei Se no fundo não mate, dá uma narcótica Se no fundo não mate, dá uma narcótica Tecnologia criada pelo homem, subtraça por favor, só me ama A juventude se resume racional, e o afeto se torna artificial O que eu tô mais é dualizar, alimentar sua dor A consequência criatura destrói o criador Facilitando sua vida e afastando sua família E você dando mais um like no problema que mais Pela pra vida, cadê sua vida? A juventude se inscreva no canal